O sorteio das mil casas populares do programa Minha Casa Minha Vida foi realizado no ginásio de esportes João Cambinha. Cerca de 3 mil pessoas inscritas no programa de habitação social do governo federal lotaram as arquibancadas do ginásio, cada uma na esperança de ficar mais próximo do sonho da casa própria. Segundo o secretário de obras, urbanismo e meio ambiente do município, Nicolau Miranda, esta é apenas uma das partes do processo para aquisição da moradia. Elas vão pegar uma senha aqui, vão para a prefeitura nos dias pré-determinados, para ver se todas aquelas pessoas são aquelas pessoas do cadastro. Se realmente a pessoa existe, se está aqui. Tendo isso, esse cadastro vai para São Luís, para a Caixa Econômica Federal, relacionado, para que eles possam fazer análise de crédito. Todas as pessoas que participaram do sorteio se inscreveram no programa Minha Casa Minha Vida em 2009. Pelo programa, cada pessoa tem que ter renda mensal de um a três salários mínimos. Além disso, ainda há outras exigências que cada pessoa terá que corresponder. Todos aqueles que já foram sorteados alguma vez, que fizeram algum crédito imobiliário na Caixa, para uma casa, esses não têm direito. Tanto é que nós aproveitamos nesse momento, para dizer até a todas aquelas pessoas que hoje estão aqui, que não vendam seus imóveis. Porque se elas venderem, elas não têm mais direito a nenhuma casa pelo sistema imobiliário da Caixa Econômica Federal. Elas ficam travadas, porque o sistema é para adquirir um imóvel, não para vender. Mas, para muita gente, só de estar entre as mil sorteadas, é um enorme passo rumo ao sonho da casa própria. Estou muito feliz, porque meu sonho era ter minha casa, e hoje meu sonho se tornou realidade, graças a Deus. A gente estava muito tempo esperando, tentamos comprar uma casa, não deu certo, e aí Deus abençoou que nós conseguimos a casa. É um sonho que Deus está realizando na minha vida, porque a luta a gente sabe que é grande, mas a gente acreditou, orou muito, pediu a Deus, e agora está sendo realizado, e para mim isso está sendo fantástico.